Ela tá perseguindo a mariposa, ó, a metadinha da mariposa, ó. Deixa eu ver a mariposa. Deixa eu ver aqui. Voou. Ela voou, cara. Ela já era. Olha aqui, ó. Águinha. Águinha, ó, geladinha. Tomei pra ela. E aqui eu tô contando a comidinha dela. É, a mulher falou pra... Que elas gostam de comer, ela é bem sequinho, né? Se ficar aberto, fica ruim. Aí depois se tampa. Se ela não for comer, tampa. Depois, a hora que for comer, abre. Aí eu vou deixar ela à noite. E o cocô da bichana eu tô usando... Essa coisa de madeira aqui, ó. Esse negócio aqui, eu gostei muito disso aqui, cara. Granulado de madeira. Depois eu vou mostrar qual que é, como é que eu utilizo isso aqui. É mais ecologicamente correto e o preço é bem barato também. Dá boa noite. Dá boa noite. Dá boa noite. Deixa eu gostar de mim. Dá boa noite. Boa noite, coleguinha. Boa noite, coleguinha. Boa noite, coleguinha. Ah, essa noite vai ter muito bicho pra ela brincar, ó. Muito bicho. Brincar de caçadora. É caçadora de beijo. É caçadora de beijo, né, filha? É caçadora de beijo, hein? Eu sou caçadora de beijo, hein? Boa noite, então. Tchau, tchau.